Olha o mundão girando Olha as coisas fluindo Aqueles que não davam nada Tão chamando até de amigos Se engasam com as próprias palavras Tava falando mal ainda fechando contigo Fique esperto com os olhos gordos Não se iluda com os falsos amigos Papai é bom e não é bobo Sabe que é das folhas que se faz os amigos No seu bem está do seu conforto Da melhora que faz sua vida E num simples piscar de olhos Acabou o dinheiro, acabou os amigos Agora pare e pense um pouco Quem é que chega e fecha contigo? Quem que chega pra somar? Quem é que chega e fecha contigo? Tô ficando velho e não bobo Só mandando as por aí Tirando de giz Olha o mundão girando Olha as coisas fluindo Aqueles que não davam nada Tão chamando até de amigos Nós leva a vida no sorriso Sem esperar nada Sem esperar nada e deixar tudo fluindo Tô ficando velho e só parceiro no forte DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas E até de abertura Tô ficando velho e lá O terror dos modinhos E o terror dos modinhos